Olá! Vamos para mais uma receita da Cozinha da Kátia. E hoje a receita é uma calda saborosa de goiabada com vinho. Solta a vinheta aí! Esta calda que nós vamos fazer hoje vai dar um cheirinho gostoso em toda a casa. Você pode servir tanto ela quente quanto gelada. Aí você escolhe, mas você pode ter o sorvete pronto, o sorvete que você fez, o sorvete que você tem de pote, aí você escolhe. Serve com essa calda maravilhosa, faz toda a diferença e a casa fica com um cheirinho inesquecível. A pessoa que chegar na tua casa nunca mais vai esquecer desse teu sorvete com a calda de goiabada com vinho. Então vamos lá! Vou pegar uma frigideira, vou fazer no fogão para vocês acompanharem todo o processo. Peguei a frigideira e dispus aqui na frigideira uns 200 gramas de goiabada. Então, a goiabada está firmezinha, eu largo na frigideira. Em seguida, eu ponho mais ou menos uma meia taça de vinho tinto. Eu estou usando aqui vinho tinto seco. Você colocou aqui e você vai mexendo, mexendo até desmanchar bem essa goiabada. E eu sugiro que você dê uma experimentadinha aí, porque vai variar um pouquinho do vinho que você está usando. Você percebe se tem equilíbrio na receita. Lembra que receita é que nem música. Tem que ter harmonia, tem que ter equilíbrio. Não pode ficar nem muito ácida, nem muito doce. Então você busca. Ah, está um pouco doce demais? Coloca um pouquinho de vinho, ajusta. Olha que na colher que você levanta já está criando uma certa textura. Lembra que essa calda está quente. Quando ela esfria um pouco, ela vai ganhar mais textura ainda. Então, gente, brincadeira de criança, mas é muito gostosa. Eu queria compartilhar com vocês. Aqui nos meus cursos, quando eu sirvo sorvete, eu faço essa calda. O pessoal enlouquece, deixa todas as outras de fora. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, inscreva-se no nosso canal, que toda quinta-feira tem uma receita especialmente para você. Muito obrigada e até a próxima receita.